Você passou por mim Juro que naquele dia Minha boca fundiu e eu fiquei na fossa Pensando que você iria Pestruir meu sonho e a felicidade nossa Meu Deus do céu, minha nossa senhora Meu Deus do céu, minha nossa senhora Mas quando você voltou Sei que bateu mais forte o meu coração Pois logo você me deixou Saímos caminhando nesta tarde de verão Meu Deus do céu, minha nossa senhora Meu Deus do céu, minha nossa senhora Você passou por mim Fingiu que não me viu e não me deu bola Meu Deus do céu, minha nossa senhora Você passou por mim, fingiu que não me viu e não me deu bola Meu Deus do céu, minha nossa senhora Juro que naquele dia Minha boca fundiu e eu fiquei na fossa Pensando que você iria Destruir meu sonho e a felicidade nossa Meu Deus do céu, minha nossa senhora Meu Deus do céu, minha nossa senhora Mas quando você voltou Sei que bateu mais forte o meu coração Pois logo você me deixou Saímos caminhando nesta tarde de verão Meu Deus do céu, minha nossa senhora 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 Meu Deus do céu, minha nossa senhora